Como vota o PSC? Senhor Presidente, como não poderia ser diferente o PSC que defende o ser humano em primeiro lugar, defende a família, defende os princípios católicos, os princípios cristãos, logicamente que o PSC compartilha desse momento único da história política do nosso país, do Brasil e desse Parlamento, que cumpre com o seu papel, votando para acabar com o trabalho escravo, votando contra a exploração das pessoas, dos cidadãos, do ser humano no nosso país. Mas, logicamente, senhor Presidente, o PSC também entende que é necessário garantir, ter a certeza da segurança jurídica. E o PSC quer se somar ao posicionamento de V. Exª na formação de uma comissão que possa, após essa votação na noite de hoje, poder analisar, poder se debruçar para debater e discutir melhor esse projeto. Mas, de qualquer maneira, o PSC que defende a família, defende os princípios cristãos, os princípios católicos, vota sim, vota sim, vota contra o trabalho.